Você tem vontade de fazer pedagogia, mas não sabe se quer trabalhar só em sala de aula? No vídeo de hoje eu separei 7 áreas que você pode atuar se você fizer pedagogia. Meu nome é Moisés Elias e esse é o canal Moisés Elias Pro. Ao cursar pedagogia você pode atuar em várias áreas, mas antes eu quero pedir um vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação para que toda vez que tiver vídeo novo você seja notificado. E eu também quero pedir para você me seguir nas redes sociais aqui no meu Instagram para a gente trocar ideias e informações também a respeito de pedagogia. E aqui em cima do cards eu vou deixar um vídeo de hoje também que fala sobre quanto ganha o pedagogo. Se você quer saber quanto ganha o pedagogo e quais são os salários que podem exigir, assiste esse vídeo que ele é bem completo, você vai gostar. A primeira área mais tradicional que tem na pedagogia é a sala de aula. É um dos ambientes mais desafiadores para o pedagogo. Você vai lidar com diferentes tipos de criança e de famílias. Você poderá dar aula na educação infantil de 0 a 6 anos na primeira etapa da educação básica, que nessa fase o objetivo principal é o desenvolvimento integral da criança. Ou seja, não apenas o cognitivo, mas o físico e o emocional também. Essa etapa possui dois segmentos. A creche, que ela é de 2 a 3 anos, e a pré-escola, que ela é de 4 a 5 anos. Você poderá também dar aula nas séries iniciais de alfabetização ou na educação jovens e adultos, para pessoas que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou médio, na infância ou na adolescência. Você também dará aula no ensino fundamental, que é para criança de 6 a 10 anos de idade. A área número 2. Administração escolar. A supervisão, coordenação e direção também é uma das áreas que você pode atuar se você se formar em pedagogia. Nessa área, você será responsável pela gestão educacional, acompanhando todas as ações pedagógicas da escola. A terceira área de atuação é a educação especial. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, são considerados com necessidades especiais os alunos com deficiência física sensorial, mental ou múltiplas, além de estudantes com superdotação ou com altas habilidades. Fazendo pedagogia, você poderá aplicar várias ações pedagógicas para efetivar a integração dos estudantes com necessidades especiais no ambiente de aprendizado. Você que quer um ambiente totalmente diferente de sala de aula, você vai poder trabalhar nas empresas. É conhecida como pedagogia empresarial. Você pode promover a criatividade, o espírito de equipe, mudanças de comportamento para os funcionários, melhorar a sua atuação profissional e também a pessoal. Você vai poder trabalhar na área hospitalar. Garante que a criança que está internada, está doente no hospital, não pare de estudar, continue os seus estudos. Elas vão ter acesso à educação, elas continuam tendo acesso à educação. Esse professor, ele oferece mais que apenas ensinar. Ele oferece um atendimento personalizado, muito mais humano, focado na melhora. O professor, nessa área de pedagogia hospitalar, ele tem que ser bem criativo mesmo. Ele tem que ter mais atividades múltiplas, mais brincadeiras. Então, essa parte da pedagogia, ela é muito importante. Eu gosto muito dela. Que você, se quiser trabalhar nessa área, você vai estar trabalhando dentro do hospital e lá você vai estar fazendo diversas atividades. Que é contar histórias, brincadeiras, bem múltiplas mesmo. E a sexta área de atuação que você poderá trabalhar também é nas editoras. Lá você vai elaborar livros didáticos para o ensino fundamental e livros infantis também. E por último, a sétima área de atuação que o aluno de pedagogia pode também seguir no mundo acadêmico e trabalhar com pesquisa para desenvolver novos métodos de ensino e aprendizagem. E por consequência, contribuir para a evolução da pedagogia enquanto ciência. Mesmo a sala de aula sendo a mais comum de quem faz pedagogia, é possível lembrar de várias áreas de atuação também. E se você sabe alguma área de atuação que pode fazer na área de pedagogia que eu não citei nesse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti